Dia de eleições. Já votámos hoje? Queria mesmo ir votar, certo? Mas as filas e a praia, com este calor tão obtecível, e de que lhe serve a praia e a brisa do mar, se a sua cabeça está noutro sítio? Todos os seus amigos foram votar, e aqui, dentro do carro, vê os seus companheiros a caminho com a força do dever cumprido. Ah, finalmente o paraíso! Mas não seria melhor se fosse um paraíso responsável. Porque não vota agora. Hoje em dia, já pode votar à distância. Com o CertVote, pode dizer adeus às filas e exercer confortavelmente o seu direito de voto, onde quer que esteja, de forma simples, prática e intuitiva. Basta aceder ao portal, através do seu computador, tablet ou smartphone, e votar com toda a segurança. O CertVote garante total confidencialidade e uma segurança de topo. Por essa razão, é utilizada em empresas, instituições bancárias, clubes desportivos, assembleias gerais, ordens profissionais e organismos governamentais. Facilitando o acesso ao voto, teremos eleições mais acessíveis, com mais votantes e melhores cidadãos. CertVote. É tão fácil votar. CertVote. É tão fácil votar.